E no vídeo de hoje, duas coisas que vocês me pedem muito. Vídeos com a Maria e tag com a Maria. Né, Maricota? Lógico. Lógico. Modesto, entendeu? Brincadeira, gente. Eu gosto de gravar pro canal. Na tag de hoje vão ser algumas perguntas e respostas pra ver se a gente é muito diferente ou mega parecida. Apesar de sermos irmãs, né? Vão ser muito diferentes. Mais ou menos. Sim. Não, um pouco. Cor favorita. Ó, minhas cores favoritas. Verde, enfim. Verde, azul. Verde e azul. Verde e azul. É. Eu gosto de preto, branco, rosa, nude. Ultimamente eu ando bem colorida, viu? Nunca fui muito colorida, assim. Mas acho que minha cor preferida ainda é branco. Gosto muito branco. Já brigamos? Por quê? Digamos que assim, sempre rola uma... Uma DRzinha de irmãs, entendeu? Você lembra uma vez que você era criança e que a gente saiu na mão? Lembro. É porque a minha irmã, ela sempre achou que ela era irmã mais velha. E aí ela vinha me peitar. Aí teve um dia que ela vinha, ela vinha e me dava um soco. Aí eu ia me dar um soco nela. Só que ela achava que ela era mais forte que eu. Aí ela vinha e dava um soco mais forte. Aí eu vinha e dava um soco ainda nela. E, gente, são quase nove anos de diferença. Quando a minha irmã tinha uns três anos, eu era criança ainda, então... Eu era meio sem noção. Aí ela vinha e me dava um soco, aí eu ia dar um soco nela. Aí a gente só parava quando ela começava a chorar. Porque ela não aguentava mais. Mas, em geral, a gente não briga muito. É mais uma briguinha boba, assim, de tipo... Hoje em dia não é mais de... Eu só brigo... Não, eu só brigo com a minha irmã quando ela pega minhas coisas escondido e não devolve. Porque eu falo, gente, pode pegar tudo o que quiser. Só devolve para o lugar e me avisa. Porque, às vezes, eu preciso pegar alguma coisa rápido. E aí eu fico procurando e tá lá no quarto da Bonita. Daí eu fico o pé da vida. Próxima pergunta. Costumam sair juntas? Gente, a minha irmã, eu acho que ela tá um pouco alterada hoje. Mais ou menos, né? Sim. Mas em família, né? A gente é bem unido. Ela tá nessa fase de, às vezes, a gente sair pra jantar e ela querer ficar em casa. Adolescentizinha rebelde, entendeu? É que ela tinha a minha série, gente. Apelido entre nós. Dinha. A Maria Clara me chama muito de Guinha. Eu chamo a Maria de Maria mesmo, né? Só esses dois, né, Maria? É. Se descrevam em uma palavra. Você me descreve e eu te descrevo. Maravilhida. Engraçada. O que mais? Risonha. Risonha? Maravilhinda. Maravilhinda? É. Isso não é uma palavra. Mas eu me entendo. Maravilhosa e linda. Maravilhinda. Então tá, você é... Linhosa. Linda e maravilhosa. Pronto. Situação engraçada que passamos juntas, agora. A gente teve que parar o vídeo, porque a gente teve uma crise de riso. A gente tá vermelha. Uns 10 minutos, sem brincadeira. Rindo e a gente não conseguia parar. E eu chorava de rir, minha barriga doendo. E a gente olhava uma pra cara da outra e chorou de rir. Por que? Não sei. Deu crise de riso em mim e na minha irmã. Seu maior sonho, Maria? Não sei. Festa de 15, eu acho. Festa de 15? É. O que você pensa em fazer nessa festa de 15? Ai, muitas coisas. Não vou dar spoiler. Só vou dar um spoiler. Vai ter uma menina de 15. Gente, essa fase que a minha irmã tá... Às vezes eu tenho vontade de fazer assim... Na cara dela. Não, vai. Vai ser bem legal o meu aniversário. Conta pras pessoas. Balada. Vai ser top. Balada. Aham. Top. Vai ser balada. É. Vai ter balada. Aí vai ter as duas, vai ter as 15. Aí vai ser um dia de spa. Boa sorte, pai. Você não falou o seu maior sonho. Ah, porque eu sempre falo nos vídeos. Todo mundo sabe. Ser feliz. Ter minha família. Ter meus filhos. Ah, mas não é também meu maior sonho. Tipo, é um dos meus sonhos. Mas agora é um dos sonhos. Bang Jump. Também pular de Bang Jump é um sonho. Eu também tenho vários sonhos. Mas é que agora um dos seus maiores sonhos é a festa de 15, não é? É. Então, o meu maior sonho da vida provavelmente é isso. Ter minha família, meus filhos. Provavelmente não, é isso. E pra finalizar, praia ou piscina. Ai, meu Deus. Eu sou um peixinho. Eu amo água. É verdade, desde criança. Mas eu acho que você gosta mais de piscina do que de mar. É, é verdade. É porque mar tem aquilo. Piscina, você fica lá e você pode fazer mais coisas. Tipo, você pode pegar boia e tal. Mar, você pode até pegar boia, mas não vai ser tão legal quanto a piscina. Porque ele vai ficar lá. Eu prefiro mais praia. Ah, sei lá. A gente acha que eu prefiro piscina. Churrasquinho, piscina. Eu prefiro praia, churrasquinho, praia, farfada. Ah, eu também gosto mais de piscina. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido junto com a gente. Deixem seu like, se inscrevam no canal. Nos sigam nas redes sociais. Sigam a Maricota. O arroba dela está aqui embaixo. E até a próxima. Um grande beijo pra vocês. Beijão. Tchau. 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 Tchau.